Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. Galera, na aula de hoje, dando continuidade ao estudo da proporcionalidade, hoje nós vamos falar sobre razão. Vamos entender que processo que é esse, o que é uma razão? O que é esse lance de divisão? Como que procede? Como que se encontra isso? Tranquilo? Um assunto muito recorrente no concurso público, muito recorrente pelas mais variadas bancas. Tranquilo? Vem comigo então, galera. Olha só. Falando nessa aula, nós vamos conceituar o que é razão, estabelecer esse conceito, tem que ficar firmado. Vou mostrar para vocês algumas razões presentes no nosso dia a dia, que às vezes passa batido e está presente. E depois a gente vai fazer alguns exercícios de algumas bancas que já caíram nesse ano de 2018. Retiramos do forno agora, ok? Então vamos lá, gente. Razão. O que é razão? Bom, galera, muito importante essa palavra agora. E preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. A palavra razão, ela tem que ser associada por você como sendo uma divisão. Então se o exercício disser, determine a razão, ele quer saber o quociente de uma divisão. Razão, divisão. Divisão, razão. Razão, divisão. Razão, divisão. Então, guarda bem isso. Veja bem. Se a palavra razão, ela nos associa a uma divisão, então eu tenho que ficar atento em duas coisas. Porque para dividir, eu preciso conhecer dois valores. Eu preciso conhecer o valor que vai em cima e o valor que vai embaixo. Então, toda vez que a banca disser assim, determine a razão, você já vai lembrar. É uma divisão. Então, eu preciso identificar, de acordo com a informação, quem é o valor que vai estar em cima e qual é o valor que vai estar embaixo. Descoberto esses valores, galera, é só efetuar o cálculo. Fazer a divisão ou simplificação dos valores. Vai depender muito da alternativa. Tranquilo? Mas razão, palavra-chave, divisão. Conhecer quem vai em cima, conhecer quem vai embaixo. Tranquilo? Vem comigo. Bom, então são dois valores. O de cima e o de baixo. Esses caras têm nomes. O de cima é chamado de antecedente e o de baixo é chamado de consequente. Professor, posso falar também numerador e denominador? Pode. Tranquilo também. De cima numerador, de baixo denominador. Bom, agora que a gente já sabe o que é razão, eu vou mostrar algumas presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, velocidade. Velocidade usado é um termo, uma grandeza física, né? Que serve para associar o quê? É uma razão entre distância e tempo. Então, nem sempre o exercício aparece a palavra razão. Por que eu estou mostrando esse outro formato para vocês? Porque, às vezes, ele usa de algumas nomenclaturas para fazer referência à mesma palavra, razão. Ao invés dele dizer razão, ele fala bem assim, velocidade, determine a velocidade. Velocidade é uma razão. Eu preciso saber quem vai em cima e quem vai embaixo. No conceito de velocidade, a parte de cima é a distância percorrida. A parte de baixo é o tempo gasto para percorrer essa distância. Mas é uma divisão, distância pelo tempo. Portanto, é uma razão. Então, fiquem atentos, porque ele pode usar a palavra velocidade. Ok? Velocidade, distância pelo tempo. Um exemplo bem básico para nós encontrarmos a velocidade de um carro que percorre uma distância de 360 quilômetros. Num tempo de 4 horas, 4 horas, eu pego a distância, divido pelo tempo, a velocidade média desse camarada é de 90 quilômetros por hora. Então, se ele pedir lá, determine a velocidade, é determinar a razão, distância por tempo. Tranquilo? É só uma forma diferente de usar. Uma outra palavra que pode aparecer em substituição à palavra razão, é a palavra densidade. Aqui, quero chamar a atenção dos senhores. Nós temos dois tipos de densidade. Nós temos a palavra densidade, usada na química, que faz referência à densidade de um determinado corpo. E nós temos a palavra densidade, usada também na geografia, que faz referência à densidade demográfica. Então, prestem bastante atenção, porque densidade somente, só a palavra densidade, ela faz referência a um corpo. É um processo químico lá. Densidade de um corpo é usado na química para a gente poder fazer esse cálculo. Então, nós temos aqui o seguinte. O que é densidade? É uma razão. Razão é entre quem, professor? Entre a massa e o volume de um determinado corpo. Então, olha aqui. É a razão entre a massa e o volume de um determinado corpo. Também conhecida como massa volúmica, ou massa volumétrica, ou massa específica. Ok? Então, essa relação, essa razão, essa divisão entre a massa e o volume, é chamado de densidade. Beleza? Então, a gente representa lá pela letra D. Pega M dividido por V, massa sobre volume. Beleza? Um exemplozinho aqui prático para a gente pegar isso. O exercício pode ir lá. Determine a densidade de uma caixa de algodão, cuja massa é 200 gramas e o volume é 2.000 centímetros cúbicos. Então, ele nos deu a massa e nos deu o volume. É óbvio, gente, que dependendo do que nós formos tratar, existe uma unidade específica padrão. Você tem que estar atento a isso. Quando a gente fala em densidade, a unidade padrão é gramas por centímetros cúbicos. Professor, isso quer dizer que ele não pode me dar quilograma, miligrama? Pode. Aí você faz as conversões. Passa para grama, passa o volume para centímetros cúbicos. Aí tem toda aquela relação de transformação de unidades. Beleza? Mas, a princípio, unidade padrão é grama por centímetro cúbico. Aqui já está na unidade padrão, então, não precisamos preocupar. É só efetuar a divisão. Aí a gente simplifica os zeros aqui, facilita, vai dar 0,1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade dessa caixa é de 0,1 grama por centímetro cúbico. Então, a observação que eu falei para vocês é exatamente essa. Que a unidade de massa é indicada em gramas e a unidade de volume em centímetros cúbicos. Portanto, a unidade padrão de densidade é grama por centímetro cúbico. Volto a frisar. Pode aparecer unidades diferentes, professor? Pode. Mas, cabe a você fazer as conversões. Beleza? Não pode trabalhar com unidades diferentes dessas aqui. Ok? Bom, escala. Escala é uma outra razão. O que é escala, professor? Escala é muito utilizada e cai muito nos concursos públicos. Escala é uma razão, é uma expressão que indica uma relação, um comparativo entre o tamanho de um desenho e o seu tamanho real. Eu tenho um determinado objeto que vou projetá-lo, eu vou construir uma maquete, ou eu vou fazer uma representação, um desenho representando ele em miniatura. Então, a proporcionalidade que indica a relação entre o desenho e o tamanho real é chamado de escala. Então, escala quer dizer razão. Razão entre quem? Entre o tamanho do desenho e o seu tamanho real. Mas esse desenho, gente, ele não está associado só a um corpo especificamente, um objeto. Pode ser também uma distância. Eu vou à distância de Rio de Janeiro à Fortaleza. Então, existe uma distância aí real. Mas eu quero representar no papel isso. Aí eu vou desenhar essa distância, obviamente, em centímetros, porque senão não vai caber numa folha de papel. É a distância do Rio até Fortaleza. E aí eu vou projetar isso comparando com o tamanho real. Então, eu vou colocar numa escala de comparação. Ok? Então, é para isso que existe a escala. Para que a gente consiga projetar algo tão grande em dimensões bem pequenas. Tranquilo? Bom, é muito usado para representação de mapa, fotografias, plantas, ok? E é exatamente essa relação entre a medida do desenho e a medida real. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um mapa da região Nordeste. Isso aqui é um mapa da região Nordeste do país. Tranquilo? E esse mapa foi desenhado numa escala. Um para 30 milhões. Um para 30 milhões. Beleza? Então, está aqui. O que quer dizer isso, professor? Um para 30 milhões. Quer dizer que para cada unidade de medida que eu usar aqui, vai corresponder a 30 milhões de unidades de medida real. Ok? Como na escala, a unidade de medida padrão é o centímetro, eu quero dizer que para cada um centímetro que eu medir aqui no mapa, eu vou ter 30 milhões de centímetros reais de distância. Entendem isso? Para a gente processar a palavra escala. Beleza. Então, não esqueçam, unidade padrão de escala é o centímetro. Professor, se eu tiver uma unidade diferente de centímetro, transforma. Transforma. Beleza. Bom, vamos pegar esse exemplo do mapa mesmo, para a gente poder fazer um cálculo usando a escala que nos foi dada. Veja bem. Por exemplo, supondo que no mapa medimos a distância em linha reta entre Salvador e Teresina, e encontramos 3,5 centímetros. Então, o que foi feito? Vou voltar aqui no mapa. Salvador está aqui. Teresina está aqui. Vamos supor que a gente pegou uma régua e medimos essa distância. O exemplo lá está dizendo o seguinte, que ao medir aqui no desenho, deu 1, 2, 3, mais meio. Deu 3,5. Na régua, deu 3,5 centímetros de distância o mapa, o desenho. Ok? Beleza. 3,5. Tamanho do desenho. E aí, ele quer saber quanto que... Quanto que seria o tamanho real disso daqui. Supondo que no mapa mediu 3,5, né? Qual seria o tamanho real, então, dessa distância? Veja bem. Escala, gente. Escala. O que é isso? Tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. A proposta aqui é encontrarmos o tamanho real. A escala, o exercício deu. 1 para 30 milhões. 1 para 30 milhões. Igual ao tamanho do desenho, que eu sei, eu medi 3,5. Está para o tamanho real, que eu vou representar por x. Conclusão. Como que vai ficar o tamanho real aqui, que é o x? É só multiplicar cruzado. Eu vou ter que x é igual a 3,5 vezes 30 milhões. Vezes 30 milhões. E ao fazermos isso, nós vamos encontrar que x é igual a 3 vezes... 3,5 vai dar 10,5, mais 6. 6. Então, eu vou ter aqui 105 milhões. 105 milhões de centímetros. De centímetros. Centímetros. Não esqueça. Por quê? Porque aqui foi dado em centímetros. Professor, mas lá não falou. Não precisa falar. Toda a escala, a unidade padrão é centímetro. Ok? Não precisa mencionar. Você vai sempre considerar centímetro. Então, essa distância que eu encontrei é em centímetro. Aí, o que acontece? Olha o que a banca faz para ferrar com a gente. Dá as alternativas de resposta em unidades diferentes. Que pode ser metro ou, geralmente, quilômetro. Na maioria das vezes, é quilômetro para colocar valores menores. E aí, você tem que transformar esse cara de centímetro para quilômetro. E agora, professor, como que eu faço? Vou dar uma palhinha aqui. Porque a gente tem essa aulinha de transformação de unidade. Depois, você assiste ela. Quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Isso aqui são chamados de unidades de medidas de comprimento. Onde que nós estamos? Nós estamos aqui, em centímetro. E as alternativas de resposta estão em quilômetros. Quilômetros, eu tenho que transformar para quilômetros. Quantas casas eu tenho que andar de centímetro para quilômetro? Conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Galera, eu andei para a direita ou para a esquerda? Professor, nós andamos para a esquerda. Então, eu vou ter que andar cinco casas para a esquerda. Se tiver vírgula, eu conto a partir da vírgula. Se não tiver vírgula, eu conto do final. Como 105 milhões não tem vírgula, eu vou contar do final. Cinco casas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Conclusão. X vai ser igual a 1.050 quilômetros. Quilômetros, pronto. Está aqui. Qual é a distância real entre Salvador e Teresina? 1.050 quilômetros. É claro, gente, que esses valores aqui são valores considerados naquele mapa. Nós estamos criando a hipótese de ter medido 3,5. De acordo com esses valores que a gente tem, a distância real seria essa. Beleza? Nem sei ao certo se de fato é isso aqui. Mas o que nós estamos representando é, de acordo com aquele desenho, se nós medíssemos 3,5 nessa escala, a distância real seria essa. Beleza? Tranquilinho? Então, de boa, né? Mais uma razão aí. E aí, se o exercício pedir para você determinar a escala, ou determinar o tamanho real, ou determinar o tamanho de um desenho, é uma razão. Tranquilo? E a outra que aparece também para nós é a densidade demográfica. Densidade demográfica é outra razão. Densidade demográfica. Isso aqui é muito utilizado lá na geografia. E o que quer dizer densidade demográfica? Densidade demográfica é uma razão. Razão entre quem, professor? Entre número de habitantes pela área. Área. Isso que é a densidade demográfica. É a quantidade de habitantes que existe em uma determinada região, dividido pela área dessa região. Mas aqui cabe uma observação. Essa área tem uma unidade. Tem uma unidade padrão que tem que ser respeitada. A unidade padrão da área é quilômetro quadrado. Isso quer dizer que, se o exercício der, determine a densidade demográfica de uma região que tem, vamos supor lá, 20 mil habitantes e cuja área é de 150 mil metros quadrados. Veja bem, ele deu metros quadrados. E a unidade padrão da densidade demográfica da área é quilômetro quadrado. Então, o que cabe? Você vai ter que transformar de metro quadrado para quilômetro quadrado para depois efetuar a divisão e encontrar a densidade demográfica. Tranquilo? Então, fica esperto. Unidade padrão de densidade demográfica, quilômetro. Ok? Beleza? Número de habitantes dividido pela área. Beleza, galera. Apresentamos formas sinônimas de fazer referência à razão. Tudo isso é razão. Ok? Vamos agora ver alguns exercícios aqui. Eu trouxe um aqui só para a gente trabalhar a ideia de escala, para ficar bem claro isso. Na construção de um conjunto habitacional de casas populares, todas serão feitas no mesmo modelo, ocupando cada uma delas terrenos cujas dimensões são iguais a 20 metros de comprimento por 8 metros de largura. visando a comercialização dessas casas, visando a comercialização dessas casas, antes do início das obras, a empresa resolveu apresentá-las por meio de maquetes construídas numa escala de 1 para 200. As medidas do comprimento e da largura dos terrenos, respectivamente, em centímetros na maquete construída, foram de... O que o exercício está pedindo aqui? Ele está dizendo que esse terreno foi feito uma maquete dele. Ou seja, foi feito um desenho. Foi desenvolvido uma miniatura desse terreno. E essa miniatura obedece uma escala de 1 para 200, que é a razão de transformação. E aí a pergunta é, usando essa escala, qual vai ser a medida do desenho dessa miniatura? Qual vai ser o comprimento? Qual vai ser a largura dela? Então, vamos lá. Temos que fazer separadamente para o comprimento e para a largura. Ele falou que o comprimento é 20 metros. Falou que a largura é 8 metros. Agora aqui vai uma dica, gente. Para nós não perdermos tempo. Por quê? Porque tempo é algo que a gente pouco tem na hora do concurso. Quero chamar a atenção de vocês para as alternativas de resposta. O exercício perguntou aqui as medidas do comprimento e da largura, respectivamente. Respectivamente é uma palavra que exprime ordem. Ordem. Quem vem primeiro, quem vem segundo. Então, ele fala assim. As medidas do comprimento e da largura. Quer dizer que a primeira informação é referente ao comprimento e a segunda informação é referente à largura. Beleza? Bom, pergunto por senhores. Quem é maior? O comprimento ou a largura? O comprimento é maior que a largura. O comprimento é 20 e a largura é 8. Sendo assim, o primeiro valor, ele não pode ser menor que o segundo. Não pode ser menor. Por quê? Porque o comprimento é maior que a largura. Mesmo que eu faça o desenho disso daí, no desenho o comprimento continua sendo maior que a largura. Beleza? Então, de cara, eu já elimino aqui a letra A. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que o comprimento é 4 e a largura é 10. Não pode ser. O comprimento não pode ser menor que a largura. Já aumentou minha chance aqui em 5%. Agora eu tenho 25% de chance de acerto. Só por essa analogia. Vamos continuar. Observem também que eu não preciso calcular os dois. Eu não preciso fazer o cálculo do tamanho do desenho, do comprimento e da largura. Basta que eu faça somente um deles. Ai, professor, como assim? Por que só um deles? Porque observem que eu não tenho medidas iguais. Aqui é 5, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 50. São medidas de comprimento diferentes. A partir do momento que eu encontrar, por exemplo, que o comprimento é 10, então a resposta só pode ser a letra C. Se eu encontrar que o comprimento é 20, a resposta só pode ser a letra D. Porque eu só tenho 20 na letra D. Estão ligados nisso? Então, eu não preciso fazer o cálculo dos dois. Você pode começar pelo comprimento ou pela largura, porque a largura também, todos os valores diferentes. A partir do momento que você encontrar um deles, essa será a resposta correta. E aí você escolhe, então, qualquer um deles aí. Então, tanto faz agora. Faz um ou faz outro. Bom, vamos lá. Escala, 1 para 200. 1 para 200. Professor, eu vou trabalhar com o comprimento. Beleza. O comprimento não é 20 metros? O que eu falei para vocês? Qual é a unidade padrão da escala? A unidade padrão da escala é centímetro. Se você ainda não memorizou isso, escreva 200 mil vezes, mas não esqueça. Unidade padrão de escala é centímetro. Beleza. E isso quer dizer que você tem que transformar isso aqui para centímetro. 20 metros para centímetros, vamos lá na unidade de transformação. Metro, decímetro, centímetro. De metro para centímetro, uma, duas casas, duas casas para a direita. Então, eu tenho aqui 20, como não tem vírgula, acrescento dois zeros. Vai ficar 2 mil. Então, eu vou ter aqui, tamanho do desenho é x, tamanho real, 2 mil. Porque escala é tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Eu quero saber o tamanho do desenho. Então, quem vai ser meu x? Meu x vai ser 2 mil vezes 1, 2 mil. 2 mil dividido por 200, corta dois zerinhos, x igual a 10. Pronto. Qual vai ser o comprimento desse desenho? 10 centímetros. Então, não preciso calcular a largura. Eu tenho certeza que a resposta é a letra C. Pronto. Está resolvido o exercício. Tranquilo? Belezinha? Então, é isso aí, gente. Escala. Tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Unidade padrão centímetro. Beleza? Vamos lá. FCC. FCC 2018, gente. O que nós temos aqui? A TRT da segunda região de São Paulo. Olha só esse probleminha. Nair e Mariana receberam, no total, 198 processos para arquivar. Desse total, a maior parte foi entregue para Mariana. A maior parte Mariana recebeu, de 198. Depois da entrega, Mariana disse corretamente a Nair. Se eu lhe der um quarto dos processos que me deram para arquivar, você ficará com metade dos processos que vão sobrar para eu arquivar. Veja bem. Se eu lhe der um quarto dos processos que me deram para arquivar, você ficará com metade dos processos que vão sobrar para eu arquivar. Nair respondeu para Mariana. Então, eu proponho que você me dê um quarto dos processos que deram a você para arquivar. Mariana aceita a proposta de Nair, o que implica dizer que Nair terá que arquivar X processos a mais do que teria que arquivar com a distribuição original de processos entre elas. Nas condições descritas, X é igual a... Então, aqui a pergunta é exatamente quanto Nair vai ter que arquivar. Então, vamos fazer aqui, pegar uma tela aqui para a gente responder. E aí nós temos o seguinte, Nair... Nair, cadê Nair? Está aqui. Deixa eu voltar na tela aqui. Só pegar os valores, gente. Espera aí, voltando. 198 processos. Vamos colocar aqui. Nair e Mariana. Mariana, vou representar pela letra M. São 198 processos. 198 processos. Eu tenho Mariana e eu tenho Nair. Então, qual seria a proposta? Vamos lá no texto. O propósito é o seguinte. Se eu lhe der um quarto dos processos que me deram para arquivar, você ficará com metade dos processos que vão sobrar. Só que no início, a proposta era a seguinte. Nair e Mariana receberam um total de 198. Desse total, a maior parte foi entregue para Mariana. A maior parte foi entregue para Mariana. Eu não sei... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Lack. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa. É uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado de Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um hall de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específicos. Você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo. O edital publicado. Nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00. Acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6 do 9 até o dia 5 do 10. E a data da prova no dia 23 do 10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção. Aqui ainda faltou o técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns, 10 de 25. Analista administrativo, 10 de 35. Analista jurídico, 10 de 35. Auditor de controle interno, 10 de 35. Contador, 10 de 35. Enfermeiro, 10 de 35. Faltou aqui, tá? O técnico de enfermagem também, que é 10 de 35. Professor, conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de 30 reais aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ver? Melhor, vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso. Tchau. Não tem como ficar de fora de sementirar.